Oh, mulher certinha dá trabalho demais Por isso eu tô me leu com a minha caminhonete Agora eu só quero as pirigetes Comprei um amarote toda equipada Tenho paredão pra chamar as pirigetes Comprei um amarote toda equipada Tenho paredão pra chamar as pirigetes Vem pirigetes, vem pirigetes Vamos dar rolê na minha caminhonete Vem pirigetes, vem pirigetes Vamos dar rolê na minha caminhonete A minha caminhonete é toda equipada Roda 22, supressão A A minha caminhonete é toda equipada Roda 22, supressão A Vem pirigetes, vem pirigetes Vamos dar rolê na minha caminhonete Vem pirigetes, vem pirigetes Vamos dar rolê na minha caminhonete Comprei um amaroque, toda equipada Tenho paredão pra chamar os pirigates Vem pirigates, vem pirigates Vamos dar rolê na minha caminhonete Vem pirigates, vem pirigates Vamos dar rolê na minha caminhonete A minha caminhonete é toda equipada Roda 22, supressão A Vem piriguete, vem piriguete Vamos dar rolê na minha caminhonete Vem piriguete, vem piriguete Vamos dar rolê na minha caminhonete Vem piriguete